Boa noite a todos e todas. Mais uma live aqui na nossa página no Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do companheiro Adriano Diogo e também na página dos Jornalistas Livres. Hoje com convidado especialíssimo, professor Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia, professor titular de filosofia e ética na Universidade de São Paulo, ex-ministro da educação, grande prazer estar aqui com o senhor para poder conversar um pouco sobre o pós-pandemia, o que será da educação, o que será do rearranjo da vida de todo mundo nesse processo, refletir um pouco sobre isso. Enfim, conversar com todos que nos acompanham aqui diariamente, já tem muita gente acompanhando a gente e poder bater esse papo. Já temos mais de 200 pessoas ligadas aqui nessa live. Então, professor, o senhor está numa grande sala de aula com muita gente, num grande auditório, com bastante gente para conversar. Eu queria, antes de passar para o Zaratini, atualizar a gente das últimas de Brasília, pedir a todos que possam curtir, comentar e compartilhar, para que a gente possa ter um alcance maior com a live. E já passe imediatamente ao Zaratini, porque a gente quer aproveitar bem aqui o nosso ex-ministro, professor Renato Janine Ribeiro. Então, Zaratini, qual que foi a última de Brasília hoje, o que está rolando? E também, se você já puder dar um gancho para o professor começar, a gente ouviu o Adriano também, a gente entra na nossa conversa. Bom, boa noite, Donato, boa noite, Adriano, boa noite, professor Renato Janine. É um prazer a gente estar aqui recebendo o senhor, o senhor que foi nosso, não só professor, não é só professor, mas foi ministro da educação, né, e do governo da Dilma, e hoje nós estamos com o assunto aqui, a nomeação do novo ministro da educação, né, e da política educacional do governo Bolsonaro, se é que existe alguma, né, que não seja a da destruição da política educacional que foi construída, não só no governo Lula e Dilma, mas de muitos anos atrás, desde o fim da ditadura. Mas, Donato, eu acho que o fato dessa semana, hoje é sexta-feira, né, que a gente pode aqui ressaltar, foi uma certa acalmada, né, parece que o Bolsonaro tomou um calmante essa semana, ficou mais quieto, não foi para o cercadinho na frente do palácio, não deu nenhuma, não teve nenhum ataque, assim, daqueles normais que ele tem. Então, isso está sendo interpretado por muita gente como, bom, será que o Bolsonaro agora vai se ajustar ao ser um presidente da república, né, então, na verdade, no meu modo de ver, ele tomou uma série de pancadas aí muito fortes, né, principalmente a partir do STF, né, o STF está tendo um papel muito forte aí de buscar impedir que esse governo desande para um governo extremamente autoritário, né, que ele tem, ele tem vontade de ser isso, né, e colocando limites, né, o Supremo foi para cima no processo das fake news, né, identificou claramente quem são as pessoas que produzem, espalham e financiam as fake news, determinou várias ações de busca e apreensão, foi para cima daquele grupo dos 300 lá, da Sara Winter, né, aquela que foi ameaçar o Supremo num vídeo, né, ameaçou de fazer da vida do Alexandre de Moraes um inferno, né, mas parece que ela que vai ter que passar por um inferno, e também a própria justiça do Rio de Janeiro, determinou aí a prisão do Queiroz, né, e a prisão da mulher do Queiroz, que ainda não foi presa, né, e isso criou uma balbúrdia enorme, porque o Queiroz foi se esconder no sítio do advogado do Flávio Bolsonaro e do próprio Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, uma série de problemas que ele enfrentou essa semana violentos e que, no meu modo de ver, não foi que ele se ajustou, foi que ele tá recuando, né, momentaneamente, pra tentar se recompor pra uma nova ofensiva pra frente. E essa nova ofensiva, a gente tem que ser claro, ela pode se dar, primeiro, nomeando esse ano um novo ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar do Celso de Mello, que vai se aposentar em setembro, se eu não tô enganado, e o ano que vem nomeando mais um ministro no Supremo, que é o substituto do Celso de Mello, né, aliás, do Marco Aurélio de Mello, desculpa. E a outra questão é a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, ele, ao se compor com o chamado Centrão, que é o PP, o PRB, o antigo PR, agora PL, né, e outros partidos menores, ele busca formar uma maioria pra ganhar a presidência da Câmara. Então, nós estamos com movimentos, uma série de movimentos do Bolsonaro, no sentido de se compor com setores da política e do judiciário, pra poder ir avante no seu projeto autoritário, antinacional e antipopular. Então, a nós, da oposição, cabe resistir a isso e buscar encontrar as formas de impedir que esse processo vá adiante, né, e é isso que a gente tem feito lá em Brasília, né, nós estamos vivendo um momento de muitas articulações, o Donato e o Adriano, que são pessoas com experiência parlamentar muito longa, acho que talvez vocês nunca tenham visto iniciar a negociação ou discussão de quem vai ser o presidente da Câmara sete meses antes, né. Então, é o que tá acontecendo em Brasília, que na prática já tá se discutindo a sucessão do Rodrigo Maia. Então, é isso, Donato, essa semana aqui foi uma semana aparentemente calma, mas nem tanto, hein. Obrigado, Zaratini. Adriano Diogo, faça a sua colocação inicial e introduz aqui o nosso ex-ministro, o professor Renato Janine. Não, vamos direto pra não perder tempo. professor, temos um novo ministro da educação, terceiro ministro da educação, o militar. O que a gente espera pra educação do Brasil daqui pra frente? Olha, Adriano, vou ser bastante sincero, eu espero que melhore, quer dizer, comparado com o ex-ministro, eu acho que é uma melhora, porque o último, o primeiro ministro foi bastante inodoro, ele não fez grande coisa, não fez nada. O segundo ministro foi extremamente hostil ao ambiente universitário e à educação em geral, ele tinha uma pauta contrária à educação. Agora, nós temos um ministro que é professor na FGV, que é um homem conservador, certamente, mas que tem titulação, tem publicações, uma área específica, eu espero realmente, eu torço para que melhore. Quer dizer, eu não sou adepto do quanto pior, melhor. E não tenho grande expectativa desse governo. Eu acho que esse governo é o governo mais inepto que já houve na história do Brasil. Não estou falando apenas da ideologia desse governo, mas também da inépcia. E é uma pena que a educação, junto com a cultura, os direitos humanos, as relações exteriores, o meio ambiente, estivessem nesse pacote dos ministros mais incompetentes do Planalto. Mas, tomara que esteja um pouco melhor. O que eu li no jornal é que ele estaria disposto a dialogar com as universidades, coisas assim, que o antecessor não fez. Agora, de qualquer forma, eu mesmo gravei um pequeno vídeo, no começo de semana, que eu chamei para o próximo ministro da Educação, dizendo quais são as prioridades. Tem uma prioridade que é a educação, a alfabetização na idade certa. É uma proposta que eu mostrei no Ceará, com o governo Cid Gomes, em 2007, e que daí em diante conseguiu, trazendo o Estado para o protagonismo da alfabetização, que é uma competência dos municípios, mas que os municípios sozinhos têm dificuldade de fazer, porque alguns são muito pequenos, são pobres, são desorganizados. Trazendo o Estado, o Ceará conseguiu um êxito muito grande na educação. Tanto que a atual vice-governadora, Maria Isolda, vice-governadora do Camilo Santana, é praticamente quem criou, quem montou esse projeto de alfabetização na idade certa, que no ano 2013 o governo Dilma federalizou, colocou como projeto nacional. E a ideia é o quê? É você garantir que até o terceiro ano do fundamental, até os oito anos de idade, todas as crianças saibam ler, escrever e fazer as operações. Parece muito tempo, três anos, para você conseguir isso, quando nas escolas particulares melhores, você consegue ir em menos tempo. Mas para o Brasil seria um êxito, porque os dados são insuficientes. Eu era ministro quando a gente divulgou o primeiro resultado da ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização. Era preocupante, não tenho agora de cabeça, mas 57%, esse dado eu tenho de cabeça, não sabiam, com oito anos completados, com o terceiro ano de escolaridade obrigatória, de escolaridade fundamental completada, 57% não sabiam fazer as contas, as quatro contas básicas. Então isso deixa as crianças muito para trás. Essa é uma coisa, esse é um projeto que foi constituído, feito no Ceará, foi federalizado em 2013, foi desenvolvido, foi... e eu acho que é a prioridade básica do MEC. Outra coisa que o MEC tem que fazer, ele tem que assumir realmente um papel de protagonismo na questão da pandemia. É uma coisa que o ex-ministro não fez em momento algum. Então, conversar com os estados, conversar com os municípios e ver o que eles fazem. Vejam, os estados até estão razoavelmente organizados na questão da educação, porque são 27 secretários, estados e o Distrito Federal, que formam um grupo de WhatsApp e cabem numa mesa comprida, que se encontram o tempo todo, que vão ao Brasília todo mês. Então, os secretários estaduais, eles se organizam, mas os secretários estaduais estão lidando com o ensino médio. Agora, os 5.570 municípios, tem também a associação deles, a Undime, União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, mas só pouco mais de metade são filiados ao Undime. Quando eu estava no MEC, em 2015, eram 3 mil e poucos municípios que estavam no Undime, quer dizer, quase metade, uns 2.500 municípios não estavam na organização deles. Então, vocês imaginem o que é isso. Imaginem o que é termos municípios pobres, às vezes com uma grande extensão territorial, mas com pouca população, com receita pequena e que não tem ou não sabem muito como lidar com isso e que no momento que você tem uma pandemia, que ninguém é culpado, pelo menos ninguém no Brasil é culpado pela pandemia, mas que surge como uma calamidade e você não tem o governo federal, não tem assumindo a responsabilidade dele, nem na saúde e nem na educação, que é o assunto que nós estamos falando agora. Então, os estados e municípios estão fazendo conta própria. Esse é um segundo ponto que me parece prioritário no MEC hoje. E o terceiro ponto é o FUNDEB, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Foi criado pelo Fernando Henrique como FUNDEB para educação fundamental apenas, eram oito anos. O Lula ampliou para o FUNDEB, educação básica, são 14 anos de escolaridade. E, para simplificar, para não entrar em detalhes, que talvez nossos ouvintes não se interessem tanto, mas basicamente é um dinheiro que a União disponibiliza junto com os estados e municípios, um dinheiro a mais que a União dá para ajudar a educação, sobretudo os municípios e estados mais pobres. E sem o FUNDEB, que termina esse ano, são 14 anos já de existência do FUNDEB, sem o FUNDEB que termina esse ano, a educação nos estados e municípios vai entrar em colapso. E até agora, em um ano e meio, a Câmara trabalhou, há um projeto de emenda constitucional tramitando na Câmara, mas a Câmara também esperou para ver o que a União, o que o governo tem a dizer a respeito. Mas vejam, um projeto de emenda constitucional, não precisa de sanção do presidente, não tem veto de presidente, não existe isso. E precisa a Câmara aprovar isso logo. Logo, quer dizer, nós temos seis meses até o fim do ano, isso tem que estar em vigor no dia 1º de janeiro, de qualquer forma, que seja para salvar os municípios e estados e a educação das, sobretudo as crianças mais pobres, que são 40 milhões de crianças e adolescentes no ensino básico. Então, nós temos as três prioridades absolutas, que eu falei, são prioridades do ministro, tem que lidar com isso, espero que lide, mas tem que haver pressão, tem que haver organização. Os secretários municipais, secretários estaduais, os pais de alunos, a população, tem que deixar claro isso. A gente ouve um ministro da economia dizendo o tempo todo que quer melhorar a economia no Brasil, e ele propõe o quê? Ele propõe quebrar as pequenas empresas, foi o que ele falou naquela reunião do dia 22 de abril, que foi divulgada pela TV, chocante, tanto palavrão, tanta coisa inútil. O ministro da economia disse, temos que salvar as grandes empresas e deixar as pequenas e médias mal. Agora, quando a gente ouve o ministro da economia falando, a gente vê que, ao contrário do que na Inglaterra, no berço do liberalismo, do liberalismo, ele diz que é liberal, ao contrário do que o berço do liberalismo diz, ele não dá importância à educação como fator de produção. Os jornais ingleses, liberais, como The Economist, Financial Times, que não tem nada a ver de esquerda, eles dizem, o fator principal para você melhorar a produção hoje no mundo é a educação. E a gente não vê isso, não vê essa preocupação no governo brasileiro até agora. Então, tem que haver muita pressão. Sem haver muita pressão, esse governo não vai se mexer. Esse governo não tem a educação como prioridade, como preferência. É que o ministro que estava na pasta, ele fez tanta bobagem, vamos dizer isso com a palavra certa, tanta bobagem que acabou quebrando a possibilidade dele continuar lá. Então, nessa altura, é muito importante que a gente faça toda a pressão para garantir esse futuro da educação, sobretudo a educação básica. E a educação básica é onde você define o futuro das crianças, é onde a desigualdade brasileira se monta. Eu costumo dizer, não é que os projetos de educação, de inclusão social, de melhora da vida social, fracassaram. É que o Brasil foi planejado mesmo para eles fracassarem. O Brasil foi planejado para ser uma sociedade desigual, uma sociedade que teve escravidão, uma sociedade que, terminada a escravidão, não fez, não se preocupou com o futuro dos antigos escravos. Podia ter dado terra, podia ter dado recursos, podia ter feito algum financiamento. Ora, o debate em 1888, quando houve a abolição, não era vamos indenizar quem foi escravo, para melhorar de vida, era vamos indenizar quem era dono de escravo, que perdeu a propriedade, uma propriedade absurda, imoral, desumana. Então, como não fizemos, como o Brasil não fez essa indenização aos antigos escravos, como não fez uma reforma agrária, como não nos formou para novas profissões, para ganharem dinheiro, para melhorarem de vida. Então, é por isso que eu digo, o projeto aqui é um projeto da desigualdade, e quando você tenta quebrar o projeto da desigualdade, você quebra numa linha, ele ressurge na seguinte, ressurge. Vejam, por exemplo, esse dinheiro para os mais pobres, 600 reais, que o governo queria dar 200. Foram vocês, foi a oposição que subiu para 600 por mês, 200 reais que iriam dar. Fora, segundo a gente lendo jornais, eu não tenho dados, mas lendo jornais, muita gente que não merecia isso daí, aproveitou-se e conseguiu 600 reais. Não sei se quanto é esse muita gente, mas jornais dizem, teve gente que pegou isso. Isso é um exemplo do Brasil. Quer dizer, você faz um projeto para ajudar os mais pobres, vai ter gente que tem dinheiro, se aproveita e pega a sua fatia disso. Como teve na inclusão, nas ações afirmativas, que as pessoas chamam política de cota, teve loiro, dizendo que era descendente negro para conseguir cota, sabe? E não dá nada contra os loiros, só que eles não são. A discriminação no Brasil é uma discriminação pela cara da pessoa, não é pela descendência, pela ascendência dela. Então, isso daí, essa maneira de, essa dificuldade de você fazer um programa de resgate social, vem porque tudo está formado para prejudicar os mais pobres, para prejudicar nessa direção. Então, você faz bons programas, tem ótimos programas que foram feitos nos governos anteriores ao atual, mas esses programas, assim, acabam tendo que ser, o tempo todo você tem que estar prestando atenção, porque, de repente, numa vírgula, o programa é subtraído por quem está bem de vida, e ele aumenta a exclusão, em vez de diminuí-la, a exclusão social. Então, eu enfatizei as questões da educação básica, porque as questões prioritárias. Agora, a gente podia falar de universidade, escola técnica, é um universo enorme, é o universo da educação, né? Então, agora passo a palavra a vocês, né? Já falei um pouco. Obrigado, professor. Eu queria colocar uma questão. Bom, o senhor falou do país desigual que nós somos, isso se expressa também na educação, e nessa pandemia, se implantou o ensino à distância. Isso trouxe à tona mais desigualdade ainda, porque boa parte das crianças não tem acesso à internet, a condições básicas desse ensino à distância. O senhor imagina que, no pós-pandemia, de que maneira vai se reestruturar a educação em relação às possibilidades que se colocaram, né? Existem possibilidades colocadas, que são novas, mas também existem grandes barreiras e grandes dificuldades a serem vencidas. De como é que o senhor imagina isso? Bom, Donato, a rigor, não é o ensino à distância que foi colocado. A gente chama de ensino remoto. Porque o ensino à distância, ele é esmerado. Ele tem que ter uma preparação boa. Quer dizer, nós estamos fazendo agora uma live, que é bastante simples de fazer. Felizmente, nós temos a possibilidade de ter alguma coisa remota nesse momento, senão não estaria havendo absolutamente nada para as crianças, para os adolescentes, para os estudantes universitários. Agora, quando você tem uma aula presencial, em princípio, você tem um calor humano maior, porque tem o professor, tem em frente dos alunos, os alunos formando uma turma. Quando você transmite isso online, não existe turma, não existe colega, não existe tomar café, brincar e no recreio, qualquer que seja a idade. Então, existe o que o comunicador McLuhan chamava, é um meio de comunicação mais frio quando você faz a distância. Então, a distância, você tem que compensar isso, por exemplo, com bastante elemento visual. Por exemplo, uma aula de história à distância, você vai introduzir, por exemplo, um discurso do Getúlio, umas imagens da construção de Brasília, ou coisa assim, que tornem a aula mais animada. Ela pode até se tornar mais animada que uma aula presencial. Uma aula presencial também pode ser muito chata, dependendo de como seja dada. Então, o que nós estamos fazendo não é isso, não é ensino à distância. Nós estamos fazendo um ensino remoto, que é o quê? Colocar uma câmera. No meu caso, eu estou com um celular, vocês espero que sejam mais bem munidos, mas estou com o meu celular, porque o meu laptop não conseguiu entrar no programa que a gente está usando. Então, a gente está usando isso, coloca um celular, um laptop na frente do professor, e o professor fala, isso é um ensino remoto. Agora, e há esse problema, que é complicado, quer dizer, muita gente tem smartphone no Brasil. Agora, nem sempre a criança ou o adolescente dispõe de um smartphone, que às vezes pode estar sendo usado pelo pai, nem sempre dispõe de um lugar para sentar tranquilamente e acompanhar a aula. E aí, entra o terceiro ponto, que é aquele que o governo poderia ter intervindo, e que eu tenho insistido faz mais de um mês, que é o fato de que não há banda larga em muitos bairros pobres, em muitas comunidades, em muitas favelas. Então, não havendo banda larga, fica complicado. A AVO já faz algum tempo a ideia de você conseguir baixar offline os conteúdos, e você, então você baixa os conteúdos, melhor exemplo, você baixa online, mas usa offline, é isso. Você baixaria os conteúdos num lugar que tem banda larga, por exemplo, na escola, por exemplo, numa lane house, num shopping, e depois você veria em casa. Como tudo isso foi uma coisa inesperada, nada disso foi feito, mas o que eu tenho insistido há mais de um mês é que se usa o FUST, o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia, que é mais ou menos 1%, se não me engano, do dinheiro que é pago de conta de celular, e esse dinheiro é para ampliar a telefonia. Então, esse dinheiro que existe, que não pode ser usado em outra finalidade, poderia e deveria estar sendo usado para, em situação emergencial, instalar banda larga nos, pelo menos, os bairros populosos mais pobres. E poderia ser feito isso, inclusive, deixando gratuito para os alunos de escola pública, por um tempo. Então, estou defendendo isso há mais de um mês, várias lives, em vários textos que eu publiquei, e eu vi com muita alegria que, há poucos dias, o meu ex-colaborador, Edivan Alencar, que é deputado federal pelo Ceará, propôs isso em projeto de lei, e que ele ia ontem conversar com o Rodrigo Maia para ver se agilizavam isso, o uso do FUST para isso. Essa é uma medida, por exemplo, que pode ser feita, que pode reduzir o dano disso. Agora, o fato crucial é que, quando voltar às aulas, eu acho que a primeira questão, a questão fundamental que tem que ser colocada é a questão do trauma. quer dizer, tem que chegar às aulas e tem que abrir o jogo com os alunos, e não só ver o trauma que os alunos passaram, mas que os funcionários passaram, que os professores passaram, que nós estamos passando, é um tremendo trauma. Angela Merkel, que talvez seja, nesse momento, a maior estadista do mundo, que é um governante da Alemanha, que é, no quadro alemão, ela se chamaria de direita, mas é muito mais progressista que aqueles no Brasil que têm vergonha de dizer que são de direita e dizem que são de centro, quando são de direita, Angela Merkel disse, é o maior drama, o maior trauma, desde a Segunda Guerra Mundial, é uma coisa terrível. Quer dizer, quem podia imaginar que o mundo todo estaria agora em risco de vida, e, ao mesmo tempo, com uma quantidade enorme de gente paralisada, escolas paralisadas, quase no mundo todo, e qual o trauma disso? Quer dizer, vocês vejam, eu estava vendo uma discussão que houve no ABC, na região da Grande São Paulo, numa discussão, numa escola, que uma amiga minha passou, e, então, os professores, discutindo, faz o quê? Duas semanas, três semanas, como seria a escola na volta às aulas, etc., e eles discutindo, e vários professores colocaram a questão do contágio, mas vários colocaram a questão como que eu vou receber meu aluninho de cinco, seis anos, que era a educação infantil, e não dar um abraço nele? Quer dizer, o que significa você ter crianças de cinco, seis anos, que vão voltar às aulas em algum momento, aqui em São Paulo, deve ser em setembro, talvez, o que significa, já que há um receio muito grande que até setembro a gente não consiga reduzir essa desgraça, mas, assim, o que vai ser receber o aluno que não dá um abraço numa criança que é, sobretudo, afeto, que é muito mais afeto do que razão. Então, vai ter que se colocar tudo isso e dizer meus filhos, minhas crianças, meus amores, a gente não pode se abraçar porque o momento é difícil, sabe? Se sintam abraçados, mas a gente vai se abraçar quando tudo isso passar, quando for o ano que vem, ou quando... Em suma, a gente... Eu acho que a primeira coisa, eu acho isso não só para a educação, na verdade, eu acho isso para qualquer trabalho, sabe? Você volta para uma fábrica, você volta para um escritório, qualquer lugar, eu acho que tem que chegar e começar falando dessa parte psicológica que foi... Que está sendo extremamente pesada, sabe? E tem que levar em conta que, voltando à educação, educação não é só encher a cabeça de conteúdo, não é ficar cantando dois vezes dois, quatro, dois vezes três, seis, não é isso, educação antes de mais nada é socializar, é preparar para a vida comunitária, né? Então, não sendo isso, realmente fica tudo muito falho, é aprender a sair de casa e conhecer o vasto mundo. E aí, nesse ponto todo, a gente tem que... Teria que... É nisso que o... Vamos dizer, as secretarias municipais e estaduais têm que formar seus professores, têm que conversar com eles e o MEC teria que ter um papel nisso. Agora, é difícil esperar muito do MEC, eu disse a vocês, eu não torço pelo fracasso, eu torço para que esse ministro tenha a cabeça no lugar. Agora, quando eu penso que durante a campanha eleitoral, hoje o presidente Bolsonaro, não falou em educação, não teve propósito para educação, e esse é um ponto que o PT tinha, o Ciro tinha, o Alckmin tinha, então você tinha várias linhas diferentes, PSDB e PT, que passaram 20 anos se alternando na presidência da República, tinham projetos para educação, sabe? Agora, e na educação básica, não estavam tão... foram ficando próximos, a ideia de que a educação básica pública tem que ser próxima, uma divergência muito grande de PT e PSDB no ensino superior, PSDB querendo mais o setor privado, PT querendo mais o setor público, mas na educação básica, havia diferenças, mas havia a ideia de que a educação básica pública tem que ser boa, e aí você tem um governo para quem? PT e PSDB, tudo comunista, é um termo que mal existe hoje, não quer dizer mais quase nada, é tudo comunista, dizem eles, e a educação não é um... não foi uma prioridade na campanha, muito ao contrário, o presidente Bolsonaro disse, eu quero que o mundo recue 50 anos nos costumes, e nesses 50 anos o que houve nos costumes? Igualdade homem e mulher, igualdade, construção de uma igualdade étnica, racial, que é tão difícil no Brasil, aceitação da homossexualidade, coisa também que já causou muitas mortes, a perseguição a ela, então, e é isso que queria recuar, e nisso, nesse recuo, muito a ideia de que, vamos dizer, Paulo Freire, de que uma educação mais liberal, no sentido de mais aberta, mais liberta, com mais liberdade, e que essa educação teria piorado os costumes, é esse o enfoque que foi assumido, e que ainda é assumido pelos que chamam de ala olavista, enfim, a gente não sabe se essa ala dita militar, que seria mais moderada, a gente não sabe quanto ela vai ser melhor, a gente não sabe disso, mas a gente sabe que a educação não é, educação moderna, educação mais avançada, não é a prioridade desse governo, não vai ser, talvez a gente tenha um ministério melhor, mas não vai ser a prioridade. Professor, deixa eu aproveitar aqui, a pergunta é para o senhor, a Diana Rocha, mas vou passar para o Zaratini, o fundo de telefonia, caso a legislação possibilite o uso, a gestão seria obrigatoriamente federal ou poderia ser feita em âmbito municipal? Zaratini, fala um pouco dessa ideia que o professor Renato Janini apresentou do fundo de telefonia para a instalação de banda larga nas periferias, de como isso pode ser tratado na legislação federal. Olha, o problema que a gente tem que analisar aí e entender, está ouvindo? Sim, sim. Está me ouvindo? Sim, pode falar. O professor está me ouvindo, está? Ótimo. O problema é que a proposta do Paulo Guedes, e é isso que a gente tem que entender, é acabar com os fundos. Ele quer que todo recurso vá para um caixa único, um orçamento, sem nenhuma vinculação. Então, por que que até agora o governo não mandou nenhuma proposta para o Fundeb? Porque, na verdade, eles falam, não, isso é um problema que a cada ano vamos discutir no orçamento, sem nenhuma vinculação. Então, a luta que a gente está fazendo no Congresso agora é para votar o Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é um recurso, uma redistribuição dos recursos de educação, onde os municípios, os estados que têm maior renda ajudam os que têm menor e que o governo coloca 10% a mais. Qual é a proposta que a relatora da Câmara está propondo? Aumentar o Fundeb de 10% para 15% ano que vem e depois, ano a ano, aumentar até 20%. Só que, por outro lado, ela quer acabar com o salário-educação. o salário-educação, as empresas pagam de acordo com o número de trabalhadores e vai principalmente para a alimentação nas escolas. Então, ela quer jogar também esse dinheiro que é do salário-educação no Fundeb, compensando aí, reduzindo a entrada do governo. E aí tem um outro problema, que é a PEC, a emenda constitucional do teto de gastos, que também é um limitador para esse gasto. Então, o problema que nós estamos vivendo é o seguinte, desde o governo Temer, que entrou em vigor essa emenda constitucional, e agora, esse governo que quer acabar com os fundos, eles têm uma PEC, que é a extinção dos fundos. Está lá no Senado e, por nossa sorte, o relator vai, na prática, acabar com uma meia dúzia de fundos e não com todos. Inclusive, não vai acabar com o Fundeb. Então, a grande questão é essa. O FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, que é um fundo que as empresas de telecomunicação, elas recolhem para esse fundo, ele hoje está pouco utilizado. E nós precisamos usar, tem muito dinheiro parado lá. Então, essa proposta que o professor Janine faz, ela é muito importante, é utilizar esses recursos para ampliar o acesso da juventude, das crianças à educação. Então, essa questão, mas agora, vê bem, o fundo do governo é acabar, no fundo, no fundo, que eles querem acabar com os fundos. Eles querem desvincular os recursos da educação, das telecomunicações e isso tudo, essa massa de dinheiro, poder ficar na mão do ministro, que é o Paulo Guedes, e aí ele poder usar da forma que ele acha melhor. Então, essa é a grande questão. Na prática, eles querem reduzir as verbas da educação, da saúde e de outras políticas públicas fundamentais para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, a questão que eu queria também colocar para o professor é sobre o teto de gastos, porque também afeta as universidades, os institutos federais, que estão amíngua, eles estão sem recursos, inclusive, não só para ampliar suas atividades, como até mesmo para manter as que ele já tem. É, o que nós temos, primeiro, respondendo a pergunta do Donato, quem administraria o uso do Fust para a banda larga, isso tudo depende do projeto de lei do deputado de Ivan Alencar, saber como que esse projeto vai prever isso, se esse projeto for aprovado nas duas casas do Congresso, provavelmente será vetado, então precisaria depois derrubar o veto, quer dizer, uma coisa que pode demorar um certo tempo, ou então precisa ter um, já ser votado com tal, por tanta gente que torne um veto inútil, quer dizer, torne o, bora o presidente possa vetar, deixe claro que o veto seria derrubado de imediato, quer dizer, acho que essa é a prioridade, quer dizer, claro que uma lei pode ser vetada, um projeto de lei pode ser vetado, mas uma vez ele aprovado, ele tem que ser aplicado, e eu pessoalmente favoreceria uma gestão descentralizada dos recursos do Fust, utilizando os dados que o IBGE e outras bases de dados tem sobre população e pobreza, quer dizer, quando priorizar as regiões que sejam mais populosas e tenham mais pobres ao mesmo tempo, de modo que o uso do, o ingresso da banda larga fosse um ingresso que reduzisse a desigualdade, disponibilizasse às pessoas o acesso ao ensino. É bom, eu vou aproveitar para esclarecer uma questão que muita gente não está entendendo, é sobre o Enem. Eu acho que muita gente está, antes de responder a você, Zatratinho, muita gente está pensando que o Enem pode não ser realizado ou que o Enem pode prejudicar os mais pobres ou os alunos de escola pública porque eles não estão tendo aula. É bom lembrar o seguinte, o Enem vai dar realmente uma nota e essa nota tem realmente um escalonamento e infelizmente isso significa que muitas vezes os alunos de escola pública não têm as melhores notas no Enem. Então, onde entra a inclusão social não é no Enem, é no SISU. O SISU é o sistema integrado de ingresso na universidade pública, basicamente na universidade pública, embora seja admitido também por outras, por algumas outras. E o Enem e o SISU utilizam os dados do Enem, porém, é aí que você tem a ação afirmativa que muitos chamam de cotas. Isso significa que das 230 mil vagas no ensino superior, que eram 100 mil quando o Lula assumiu e quando o Dilma deixou eram 230 mil vagas no ensino superior federal, das 230 mil vagas, 115 mil vão para quem tem direito a cotas e 115 mil para quem não tem direito a cotas. E é bom frisar também, ao contrário do que muita gente pensa, que as cotas não são raciais, as cotas são basicamente para a escola pública. Essas 115 mil e 50% de vagas são para quem fez escola pública. Então, quem fez o ensino médio na escola pública inteiro. Então, 115 mil vagas para eles e essas vagas serão deles, qualquer que seja o resultado deles no Enem. Os 115 mil vagas irão para os alunos de escola pública na ordem que eles tiveram na nota do Enem, mas sem se misturar com as vagas que irão para quem vem de escolas privadas. e dentro dessas 115 mil vagas, sim, você tem um subconjunto de etnia, que é de afrodescendentes e indígenas, são dados separados, conforme o porcentual no respectivo estado. Então, você vai ter mais cotas para indígenas no Amazonas do que no Rio Grande Sul, mais cotas para negros na Bahia do que em Santa Catarina, mas, de qualquer forma, 50% são de escolas públicas. E um negro ou indígena que tenha feito o ensino médio em escola particular, ele não tem direito a cota. Então, isso é bom deixar claro, porque muita gente fala que, em vez de cota étnica, deveria ser cota social, branco pobre, etc. Branco pobre está contemplado, branco pobre que estudou em escola pública, ele está na cota, e o negro ou indígena rico, de classe média mais alta, que são poucos, ele não tem cota. Então, eu queria enfatizar esse ponto para ninguém desistir do Enem. Quer dizer, por mais que esse ano seja difícil para os alunos de escola pública, porque eles, às vezes, não estão tendo acesso aos conteúdos, etc., não desistam de prestar o Enem. Vão à luta, estudem, procurem de toda maneira isso, mas não desistam do Enem. Prestem o Enem porque vocês têm direito a ingressar na universidade pública graças ao SISU. e eu acho que o ponto que politicamente se deve enfatizar é evitar que saia uma medida provisória no dia 1º de dezembro acabando com o SISU. Vocês já viram que esse governo gosta de soltar a medida provisória no dia de Natal. No dia de Natal eles soltaram uma medida provisória que não tinha então nenhuma urgência mudando a forma de escolha de reitor que vigorou durante seis meses até que caiu, caducou. Aí eles tentaram lançar outra medida provisória sobre a mesma coisa e essa graças à nossa pressão o presidente do Senado devolveu disse não não é aceitável ela não tem enfim é totalmente errada essa medida provisória. Mas desculpe eu volto a sua questão eu chego a sua questão Zaratini. É claro que o que aconteceu com essa história que acaba dando na emenda do teto de gastos vocês lembram que a Fiesp patrocinou aquele movimento não quero pagar ocupar ou seja o Brasil entrou numa crise econômica que era na verdade uma crise mundial começou em 2008 o Brasil conseguiu se preservar dela durante seis anos ela foi rebentar aqui em 2014 2015 coincidindo mais ou menos com o pós reeleição da Dilma e aí então nós tivemos todo esse movimento não quero pagar o pato ou seja nós da elite não queremos pagar mais impostos não queremos arcar com as dificuldades que estão existindo agora se uns não pagam o custo disso outros pagam quer dizer na hora que você tem seja uma queda na arrecadação que agora está ocorrendo também por causa da pandemia da paralisação de muitas atividades na hora que você tem uma queda na arrecadação então se uns não pagam não compensam isso aqueles que poderiam mais pagar que são os que tem mais dinheiro outros vão pagar ou pagando mais imposto ou perdendo vamos dizer recursos que recebiam então o que você passa a ter você passa a ter gente que tem direito ao Bolsa Família que pede e que não recebe aposentadorias que são atrasadas recursos que não são repassados da educação recursos que não são repassados da saúde tudo isso é fruto desse não vamos pagar o pato quer dizer quem tem mais bala na agulha que tem mais poder de fogo social que tem mais poder político que é não por acaso quem tem mais dinheiro conseguiu se preservar melhor porque os mais pobres tem menos poder político e isso embora seja a realidade é profundamente injusto é profundamente antiético porque significa que nós estamos tendo pessoas que tem necessidade que não estão sendo acudidas e eu vou mais longe além de antiético injusto é burro porque um dos grandes problemas que a gente vê quando a gente passa pela educação qual é é o fato de que a sociedade brasileira ela dá plenas oportunidades é o que um terço um quarto da população não mais do que isso você tem sei lá 70 75% da população que tem menos oportunidades às vezes não tem oportunidades mesmo e as pessoas o que elas vão poder fazer na vida algumas delas são muito inteligentes existem algumas iniciativas geralmente do setor privado para detectar talentos e abrir espaço para esses talentos mas são gotas no oceano então você tem alguns talentos que aparecem de modo geral do mundo realmente pobre quem consegue arrebentar a boca do balão é quem consegue se destacar como jogador de futebol que não por acaso na sua maior parte são de origem pobre ou como cantor de certas músicas mais populares então essas conseguem mas são uma gota no oceano é muito pouca gente agora se você tem entre os mais pobres entre os miseráveis alguém que tem um talento extraordinário para a saúde para engenharia para outras atividades essas pessoas às vezes não são nem detectadas não tem nem oportunidade uma das e isso eu estou agora usando um argumento bem racional bem pragmático é uma das razões fundamentais para você ter uma educação uma saúde uma alimentação um transporte enfim todas as prestações coletivas de qualidade porque se você tem um jovem que é pobre que vai demorar duas horas de ônibus para chegar local de trabalho escudo duas horas para voltar que vai se alimentar pior do que um jovem que mora ao lado da escola que vai de carro que enfim que tem acesso a muito mais oportunidades então você não tem uma concorrência igual por isso as cotas aliás as cotas surgiram porque elas partem do princípio de que se um menino olha vou dar um dado para todo mundo aí que é importante o INEP que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos que é o que faz o Enem ele calcula a nota do Enem conforme o nível socioeconômico da pessoa e divide em sete níveis socioeconômicos o presidente do INEP no meu tempo Chico Soares dizia olha a média do Enem para o nível socioeconômico mais alto é 610 pontos um total de mil que seria o máximo que é praticamente impossível alguém ter mil mas enfim 610 pontos para quem é do nível socioeconômico mais elevado nível socioeconômico mais baixo 420 Taratini isso quer dizer que se você tem um menino do nível socioeconômico mais pobre bem pobre miserável e ele em vez de 420 que seria a média dele teve 500 pontos o menino deu de si muito o menino se esforçou bastante agora se tiver alguém do nível mais elevado que teve os mesmos 500 pontos é porque não estudou entendeu não estudou é porque teve toda a oportunidade então a cota quando alguém fala está beneficiando está beneficiando nada porque ela está premiando o mérito o verdadeiro mérito tem tanta gente que fala em meritocracia eu sou totalmente favorável ao mérito mas é o verdadeiro o verdadeiro mérito é quando a partir do que você realmente recebeu de insumo de educação de cultura de meio social o que você deu então se você está 100 pontos acima da média do seu nível socioeconômico parabéns se você está 100 pontos abaixo lamento muito então é por isso que a gente criou as portas e é por isso que é tão importante você criar uma situação que a gente possa ter não 30% 25% com todas as oportunidades mas 100% sabe e pense agora isso é uma coisa a gente tem que pensar em termos de Brasil não é só assim estamos a favor só dos pobres estamos a favor dos brasileiros quer dizer se o Brasil tiver 100% da população com plenas oportunidades como você tem em uma Alemanha em uma França se não fosse em 95% 97% o Brasil vai render o que? 3, 4 vezes mais se com 25, 30% a gente cair de X faz uma regra de 3 com 100% a gente vai render 3, 4 vezes X então o Brasil tem uma potencialidade uma capacidade ociosa para usar um termo da economia gigantesca e nós temos que fazer isso para o bem do país não é uma coisa ideológica é uma coisa ética é uma coisa pragmática é uma coisa de economia de melhorar para o país então o Brasil tem essa possibilidade bom me estendi muito acho que ainda dá tempo da gente ter mais algumas perguntas vamos aí vocês Adriano Adriano quer falar fala aí Adriano professor eu primeiro queria falar nós temos um um assistente assíduo da gente o Matheus Muradás um menino estudiosíssimo lá da USP um contador e ele mandou um abraço para o senhor e falou que uma das coisas que ele mais admira é uma plataforma que o senhor desenvolveu o Cloy para Camino Education e ele é uma um admirador enorme seu olha aqui está na tela Matheus Muradás se a gente não fizesse essa menção ele ia ficar muito triste o Renato ele a educação remota tem sido um trauma para as crianças famílias educadores as prefeituras e estados estão literalmente massacrando do sistema educacional como resolver essa situação como trazer a tecnologia para o processo educacional sem diminuir o papel do educador o que você achou da plataforma Cloy e o Camino Education ou a Camino Educação essa é a pergunta que o Matheus Muradás eu acho que ele está me superestimando porque eu não conheço as duas plataformas mas vou procurar conhecer eu discordo um pouco que estados e prefeituras estão massacrando porque estados e municípios com todo tipo de gestão aqueles que realmente tem uma preocupação com a educação eu quero elogiar o consórcio do Nordeste que tem feito um trabalho conjunto muito bom tem todas as coisas que eles podem sobretudo no momento que a União não está fazendo o seu papel vários estados se unem várias prefeituras se unem tenho amigos na área da educação que tem feito mentoria sobre a educação remota temos que levar em conta que escolheu todo mundo desprevenido ninguém olha a gente pode culpar muita gente por muita coisa mas por não estar preparado para a pandemia não dá para culpar porque isso realmente era uma coisa imprevisível e felizmente o fato da gente ter internet e ter esses procedimentos reduz o dano reduz agora que muitos estados e municípios sobretudo a União poderiam ter feito melhor poderiam sabe não se trata nessa altura de dizer poderiam ter feito o que não podem fazer o que não tinham condições de fazer mas poderiam ter feito por exemplo isso que eu falei banda larga na hora que surgiu esse problema banda larga você tinha que ter corrido para instalar nos bairros mais carentes uma coisa que eu vi que é saúde mas de chegarem equipamentos do estrangeiro e ficarem 10 dias parados no aeroporto de Guarulhos porque equipamento para teste porque não estava em português e a legislação exige que tenha rotulado em português era uma coisa que um governo decente teria feito uma força-tarefa e na hora que dissesse olha tem um milhão de testes parados em Guarulhos nessa hora saiu a Anvisa soltava uma portaria o presidente baixava a medida provisória resolvendo esse assunto emergencialmente quer dizer qualquer país que tem um governo eficiente faria isso então acho que faltou e falta muito eficiência gestão mesmo capacidade de gestão quer dizer e essa capacidade de gestão também falta por um pouco falta de boa vontade falta de convicção quer dizer não houve uma priorização não houve não há uma empatia vamos dizer com o sofrimento dessas pessoas que estão prejudicadas então na hora que você tem um governo que é indiferente a própria as próprias mortes do coronavírus quer dizer um governo que deplora o suicídio de um músico não me lembro o nome nem interessa na verdade de um músico que tinha agredido a companheira deplora isso mas não deplora a morte dezenas de milhares de brasileiros na covid então você tem um descaso com todas as questões que é muito grande agora enfim o que eu sei é que várias prefeituras vários estados se organizaram se juntaram para fazer o melhor possível mas esse melhor possível tem o seu limite quer dizer o que o estado pode fazer ele pode fornecer material didático ele pode tentar formar os professores à distância ele pode pode até tentar ver um pouco o que o setor privado fez o que o setor privado fez o setor privado foi mais eficiente na educação remota por quê? nós temos razão de que se eu se eu for dono de escola mesmo que faculdade particular e parar totalmente de dar aula os meus alunos saem para onde pagar a mensalidade então eles fizeram imediatamente no setor público isso não foi feito sempre às vezes faltou vontade faltou capacidade faltou tudo quer dizer o governo não tem como nessa altura fazer que a pessoa que mora mal mora melhor de um dia para o outro pessoa que não tem um espaço específico para a aula não tem como fazer uma série de coisas mas ele podia ter feito muita coisa por exemplo a USP onde eu sou professor a USP comprou pacotes de dados para os alunos terem acesso às aulas remota você poderia ter falado com fabricantes de smartphone e ter dito escuta vamos fazer uma grande compra de smartphone nem para os alunos da escola pública que não tem e você fornece isso com um tremendo desconto dá um desconto vamos convencer fazer que estados municípios união não cobre imposto sobre esse fornecimento vamos no caso das crianças que moram em lugares muito ruins que moram às vezes 10, 15 pessoas no mesmo lugar vamos ver o que é possível fazer para elas não terem para elas conseguirem acompanhar um aula o que você pode fazer tudo isso podia ter sido feito e ao mesmo e eu acho que faltou muita iniciativa nisso sabe tem uma coisa que eu aprendi no governo nos anos que eu passei na Capes nos meses que eu passei no MEC que é quando você tem um grupo que se une e faz alguma coisa você consegue fazer coisas boas até porque esse grupo tem que colocar todas as coisas ao mesmo tempo tem que levantar às vezes dados que as pessoas nem imaginam sabe acho que isso faltou e acho que isso tudo está muito ligado com uma questão ética básica você tem compromisso com quem você tem compromisso com a sociedade brasileira ou tem compromisso com o lucro sabe se tiver compromisso com a sociedade brasileira você vai fazer certas coisas se tiver compromisso com o lucro com alguma coisa com planilhas talvez você não faça e o pior é que se você tem esse compromisso com o lucro com as planilhas a longo prazo você vai quebrar perder até esse compromisso e como eu disse os liberais de verdade os liberais ingleses eles estão dizendo a educação sabe investam na educação você tem que ter uma sociedade os países mais envolvidos a direita dos países mais envolvidos é muito ela respeita bastante o estado de bem-estar social ela quer cortar nos detalhes quer cortar nisso naquilo mas vocês vejam com exceção do Boris Johnson na Inglaterra e do Trump nos Estados Unidos os países mais envolvidos tem políticas mantém políticas sociais que no Brasil enfim a nossa direita tenta eliminar e esse é um ponto muito difícil hoje que nós temos um governo de extrema direita que é um governo terrível e nós temos uma direita que não que está assustada com esse governo está assustada sim mas que compartilha muitas das propostas deles no tocante a economia e no tocante a a a próprias políticas sociais o que deixa hoje o Brasil dividido em três nós temos uma extrema direita que chegou ao poder pelas razões que a gente sabe temos uma direita que não chegou a ter 10% de voto nas eleições gol fraco e temos um setor progressista que foi malhado anos a fio e mesmo assim teve mais de 45% de votos no segundo turno mas que hoje está muito fora do poder executivo federal e estadual quer dizer tirando o nordeste você não tem praticamente governos progressistas no Brasil então isso deixa gente numa situação difícil e ao mesmo tempo num congresso em que os setores progressistas não chegam nem um terço dos deputados um quarto que é o mesmo número que votou contra o impeachment da Dilma e não conseguiu barrar porque precisava ser pelo menos um terço mas esse um quarto que a gente tem na Câmara consegue melhorar vários projetos de lei consegue fazer passar várias coisas não consegue emplacar tudo não consegue impedir tudo mas consegue melhorar muita coisa então nós temos que lutar temos que lutar para melhorar isso e temos que aproveitar eleição desse ano sobretudo se eu posso recomendar uma coisa prefeitura lida com educação fundamental e na educação fundamental a chave de tudo há duas chaves vamos dizer duas chaves uma chave alfabetização na idade certa sabe que é esse programa que nasceu no Ceará que a gente tem que emplacar tem que fazer que os municípios façam isso para valer a outra chave que não está na educação obrigatória é creche eu lembro de entrevistas de neurocientistas dizendo dos 0 aos 3 anos a maior parte da sinapse se forma é o período você estiver numa creche que tem um trabalho pedagógico você desenvolve um avanço grande em relação a criança que passou esses 3 anos vendo TV parada em casa sabe então nós temos que lutar por essas questões nós temos que garantir eu diria o que está a nosso alcance hoje porque é obrigatório porque a matrícula é quase 100% é a alfabetização dos 6 aos 14 anos o ensino fundamental a matrícula é quase 100% creche é bem menor acho que é 25% da população que está nas creches não tenho certeza não lembro exatamente o porcentual é pequeno mas a gente tem que lutar para que os municípios tenham creches e creche é o que? é substituir a ideia de que você tem um vizinho uma vizinha que vai olhar a criança olhar a criança é o que? evitar que a criança se machuque substituir essa ideia pela ideia de um trabalho pedagógico sabe uma criança que aprenda a brincar criança tem dos 0 aos 3 anos mesmo depois tem sobretudo que brincar agora essas brincadeiras tem que ter um papel pedagógico tem que ensinar a respeitar o outro tem que ensinar números contas algumas coisas básicas mas uma das principais coisas do 0 aos 3 anos é você respeitar o outro sabe você ter ser uma pessoa decente ser uma pessoa de bem e ser uma pessoa de bem não é ser um egoísta não é a caricatura que o Brasil fez com a pessoa de bem a pessoa de bem é aquela que respeita o outro que sabe somos todos iguais eu não sou melhor que você somos todos seres humanos iguais e eu acho que a gente tem que fazer uma batalha política mesmo nessa direção se eu posso fazer uma recomendação é alfabetização na idade certa e creche isso é municipal isso é 2020 isso é o que está na nossa frente eu pedi o senhor de fazer uma live de por volta de uma hora já estamos com uma hora de live eu vou pedir aqui para o Zaratini fazer uma fala final depois o Adriano e o senhor faz o encerramento aqui colocando o que o senhor achar necessário ainda para o debate aqui sobre a educação e nossas tarefas para ter um Brasil muito melhor Zaratini então Donato olha eu não vou falar muito não o professor começou aqui desejando que o próximo o próximo ministro que agora entrou aí faça alguma coisa foi muito bom porque a gente todo mundo torce agora o professor Janine publica muitas coisas nos jornais livros professor a minha pergunta é o seguinte onde é que o senhor está publicando para que todo mundo saiba onde é que o senhor está publicando seus artigos qual o seu último livro o que o senhor está trabalhando de produção que a gente gosta muito de ler pode o meu último livro eu passo para o Adriano o Adriano coloca também deixa o seu pincel tá bom Adriano vamos lá professor eu estou impressionado eu tinha lido muita coisa do senhor mas nunca tinha visto o senhor falar com tanta fluência com tanta emoção professor nós temos dois Brasis hoje dois Brasis esse Brasil que era o Brasil o Brasil discriminado o Brasil nordestino o Brasil que conseguiu fazer um pool para tratar da Covid o Brasil do Flávio Dino do Teará da Bahia com todas as dificuldades do Rio Grande do Norte que é um povo sofrido e tal mas tem uma esperança e tem esse resto do Brasil metido nessa confusão uma das coisas que mais me chama atenção é que a mídia teve que fazer um pool para poder coletar os dados absolutamente subnotificados mas para poder ter um resultado no dia porque o Ministério da Saúde simplesmente fez com que os dados desaparecessem uma confusão como que o senhor vai como que o senhor vê esses dois Brasis o Brasis emergirem pós pandemia como o senhor vê esse Brasil pós pandemia o senhor sempre fala assim não vai ter uma solidariedade e outro mundo vai aparecer como é que o senhor vê essa verdadeira ascensão como se fosse uma subida de uma cordilheira que nasce pós pandemia como o senhor vê isso professor? Olha Adriano eu penso o seguinte quer dizer quando em 2002 o PT chegou à presidência da República o PT antes disso tinha conseguido o que na linguagem técnica a gente chama de hegemonia quer dizer havia até uma propaganda que passou na TV que era se essa cena de pobreza que você acabou de ver mexe com você um pouco em algum sentido você é petista em algum sentido você simpatiza com o PT então e era uma propaganda muito forte muito boa é fácil de encontrar na internet então houve essa ideia quer dizer a sociedade brasileira achava que realmente deveria enfrentar a pobreza a miséria as pautas que o PT tinha colocado como suas desde 21 anos na época ao longo do governo do PT ele foi perdendo essa hegemonia e quando caiu a Dilma tinha realmente perdido e uma hegemonia surgiu em outra direção e hoje a gente não sabe bem onde está a hegemonia mas não está com a esquerda a gente não sabe se está com a extrema direita um dos que disputam essa hegemonia e tem chances é o Sérgio Moro pela extrema direita há outros que tentam a direita ela própria como eu disse foi fraca mas nesse momento nós não estamos na hegemonia nós temos que reconstruir e construir uma nova hegemonia com novas propostas novos projetos por isso que eu tenho insistido muito na educação básica e melhorou bem nos governos Lula e Dilma mas ainda continua muito deficiente então imagina como estava antes mas nós temos então que fazer uma nova hegemonia colocar outras questões você vai em conta que estamos no mundo hoje das redes sociais é uma coisa a qual o PT tem prestado pouca atenção sabe temos que ver isso tudo por outro lado a frase que o Eduardo Moreira emplacou no programa do Fábio Panuzio na TV Democracia que eu recomendo a vocês nós somos 70% é muito importante quer dizer existe um se a esquerda os setores progressistas são hoje menos de metade na população 70% são contra não gostam do governo discordam estão contra esse governo então precisa unir isso precisa unir isso e acho que a pauta hoje básica é a pauta da restauração democrática sabe depois disso de restaurar a democracia às vezes com muita dificuldade porque muito ódio ficou entre quem foi a favor e contra o impeachment o golpe na Dilma então ficou muita divisão hoje é muito difícil você juntar isso está vendo deve estar havendo agora o evento dos direitos já e a pessoa e houve muito debate quer dizer Lula não vai teve gente até que convidou o Moro que seria um absurdo mas eu entendo que uma pauta dessa é uma pauta somos contra Bolsonaro é esse o ponto que une somos contra Bolsonaro que é a favor dos direitos da democracia essa acho que a grande união a fazer hoje e que eu acho que é é um ponto que a gente tem que fazer sem perder a identidade progressista sabe tem que ser capaz de fazer uma aliança sem perder a identidade progressista não podemos esquecer que a ditadura só caiu quando também uma fração importante da direita desertou a ditadura quer dizer a esquerda sozinha jamais teria tirado a ditadura infelizmente não teria então nós temos estamos um pouco numa situação parecida temos mais liberdade do que no regime militar mas por outro lado nunca no regime militar houve tanto ódio sendo veiculado contra a esquerda quanto a hoje sabe tanto ódio contra a esquerda contra o homossexual contra a mulher quer dizer até quer dizer uma coisa muito esquisita isso que nós temos hoje não vou desenvolver muito porque eu acho que aí a gente toca quase na questão do fascismo que é quando existe uma coisa curiosa esquerda tem militante direita não tem militante militante estou falando aquelas pessoas que saem carregando bandeira faziam boca de urna sem receber nada de dinheiro isso é uma tradição de esquerda a direita não costuma ter direita pode ganhar eleições mas não tem militante quando ela tem militante ela é extrema direita quem tem militante é extrema direita e nós passamos a ter militantes militantes extrema direita e isso é muito assustador a pergunta do Zaraty mas eu acho que a gente pode superar isso sabe tem que superar isso mas vai dar trabalho até porque a própria escolha de um ministro da educação mais moderado pelo que dizem a gente tem que ver porque Regina Duarte também apareceu como alguém que ia introduzir uma moderação a gente viu no que deu deu em nada deu enfim mas a própria escolha de um ministro da educação mais moderado é um gesto inteligente do governo para sair um pouco do isolamento desse prestígio que está cometendo ele então foi complicado questão do Zaraty onde eu tenho publicado eu tenho publicado sobretudo no Facebook de vez em quando na Folha de São Paulo saem alguns artigos saiu um artigo meu no país faz um mês mas a maior parte das coisas que eu publico é no Facebook mesmo que eu tenho então certa circulação talvez menor que um jornal hoje mesmo saiu na Folha um artigo meu na Folha online em que eu digo que não adianta você tentar uma uma falar só tanto em instituições como tem falado alguns estudiosos as instituições funcionam etc instituições funcionam mesmo quando tem o povo por trás por isso que a Argentina preservou a democracia desde o fim da ditadura cada vez que os militares tentavam um golpe contra o Alfonsín nos anos 80 o povo ia para a rua o povo não estava contente com o Alfonsín mas ia para a rua defendia a democracia no Brasil nós tivemos multidões indo para a rua contra a democracia e quando começou enfim hoje provavelmente seria diferente mas com o Covid a gente não vai para a rua quanto a meus livros o último livro que eu publiquei foi a Pátria Educadora em Colapso que é um balanço que eu fiz da minha gestão como ministro então ele tem dois pontos quer dizer um é o ponto da narrativa que eu faço da do do impeachment se aproximando uma narrativa por dentro porque eu estava no governo apesar de não estar no núcleo mais próximo da presidente Dilma estava no governo e podia ver bastante coisa e ver como estava difícil difícil resistir a essa pressão que a partir de um certo momento se tornou praticamente um vagalhão sobretudo na hora que o PMDB decidiu mesmo que ele ia derrubar o governo foi um momento crucial assim talvez fevereiro de 2015 tenha sido fevereiro março esse momento e a outra parte do livro é o que é importante fazer para a educação quais são as prioridades o que você deve fazer em cada nível de educação infantil até o nível superior então é um livro que introduz esse tipo de discussão eu fiquei contente de colocar e agora eu terminei um outro livro que é o meu primeiro romance um romance histórico em que tem nada a ver com a atualidade brasileira que eu estou escrevendo há anos mas estou muito contente de entrar na ficção um romance histórico que eu imagino que a família real não tivesse embarcado em 1807 e tivesse sido presa pelos franceses e aí como teria sido o Brasil provavelmente o Brasil teria se dividido como América Espanhola então eu imagino um Brasil que teria a confederação do Equador obviamente o Nordeste a República de Piratini as duas existiram mas temporariamente foram reprimidas pelo Império no meu livro as duas subsistem e o melhor de tudo é que a confederação do Equador consegue sequestrar Napoleão e Santa Helena e trazê-lo para ser general da confederação do Equador então a Domitila de Castro em vez de ser Marquesa de Santos ela se casa com o primeiro presidente da República e vai viver na França exilada depois então eu peguei fatos históricos reais como um episódio terrível do Chaguinho o Chaguinho é um suboficial que se rebela contra os portugueses em 1821 em São Paulo e ele é condenado a morte na Forca e o Lago da Forca é o atual Lago da Liberdade e acorda arrebenta quatro vezes e havia uma espécie de isso é real isso é verdade isso e havia uma espécie de de princípio que se acorda cair e se poupava a vida e o comandante português recusa e no fim depois de rebentar quatro vezes o que seria como um sinal de Deus que não quer aquele morro o comandante manda matá-lo a porrete a porradas e essa praça se chama hoje praça da liberdade tem duas versões para isso uma que seria porque o povo começou a gritar liberdade para o Chaguinho outra que seria por causa da abolição algumas décadas depois teria sido um local vinculado à abolição e o tema da escravidão é um tema muito forte nesse romance que vai se chamar provavelmente a neve branca dos trópicos seria por causa da areia branca de Pernambuco muito branca que Napoleão acharia que seria uma neve então mas o tema da escravidão o tema da violência é muito presente nesse romance então é um romance que eu não paro de terminar já tenho terminado há dois, três meses eu estou agora revendo espero até esse domingo terminar e passar para a editora e ver se a editora quer realmente lançar esse livro então últimas coisas depois disso vou lançar um livro infantil eu inventei para o meu filho uns personagens a lebre com febre o coelho caolho o urso russo então são alguns personagens que eu quero ter nesse livro infantil para o futuro mas enfim então estou cheio de ideias de livro e é uma coisa que me dá muito prazer gosto muito de fazer gente muito obrigado acho que foi uma sensacional a gente estar junto espero que a gente reprise eu não queria depender de mim eu estou à disposição de vocês e eu insisto vamos lutar pela creche vamos lutar pela alfabetização na idade certa existe conhecimento disso olha gente tem uma diferença gigantesca entre hoje e os anos 30 muita gente pensa ah o fascismo despontando os anos 30 você não tinha tanto projeto tanta coisa boa tanta ideia boa montada hoje a gente sabe o que fazer a gente sabe o que fazer para resolver a fome a gente sabe o que fazer para melhorar a qualidade da comida tirar gordura e açúcar a gente sabe o que fazer para melhorar a natureza para preservar o meio ambiente a gente sabe tudo isso como se diz às vezes falta vontade política falta a gente juntar tudo isso eu vou abrir um programa na TV Democracia que provavelmente vai se chamar para o mundo melhor e eu vou levar a gente lá de todas as coisas gente de ecologia gente de educação gente de alimentação ideia é gente de yoga a ideia é como a gente melhora o mundo que a gente vive sabe e nós temos esses elementos então eu acho que este ano na educação a gente tem que bater muito na tecla da alfabetização da educação e na tecla da creche e dizer nosso negócio começa com as crianças isso é muito forte isso mexe muito com os brasileiros é uma pauta relevante eticamente e politicamente é o que eu recomendo a vocês neste ano tá bom então muito obrigado mais uma vez tudo de bom para todos valeu professor tá desligado nós que agradecemos a sua participação professor foi um prazer enorme ouvir as suas reflexões as suas propostas e bom estamos à disposição para num outro momento continuar refletindo discutindo aqui a luta pela democracia que é a base de tudo e a luta para a gente ter uma educação de qualidade que possa permitir um futuro para esse país para essa nação maravilhosa mas que que tem essa chaga da desigualdade é que enfim impede que ela tenha o pleno desenvolvimento que ela pode ter né então a gente vai estar nessa batalha junto muito obrigado professor queria agradecer a todos e todas que participaram dessa live aqui mais de 250 270 pessoas participaram e agradecer a todos e todas e na segunda-feira alguns perguntaram aqui a gente vai estar falando é do chamado marco regulatório do saneamento aí que foi votado no senado a privatização do saneamento público do saneamento enfim uma live super importante com o deputado Afonso Florencio que é da Bahia mas que foi um deputado que teve na linha de frente desse debate e a gente aguarda vocês aqui na segunda-feira 18 horas para mais uma live e mais um debate sobre temas que são muito importantes aí para a luta pela democracia e para a luta por um país mais justo muito obrigado obrigado professor mais uma vez obrigado Adriano obrigado Zaratini grande abraço a todos e todas cuidem-se boa noite a todos tudo de bom tchau então boa noite tchau abraço